Rosa, morena Onde vai, morena, rosa? Com essa rosa no cabelo e esse olhar de moça prosa Mourina, morena rosa Oh, rosa, morena Onde vai, morena, rosa? Com essa rosa no cabelo e esse olhar de moça prosa Mourina, morena rosa Rosa, morena, o samba tá esperando Tá esperando Pra lhe ver Deixa de lado essa pose de dengosa E anda rosa Vem pro samba Vem samba Que o pessoal tá cansado de esperar Vem pro samba 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 Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar